Bom pessoal, estou aqui prestigiando o evento do Monza Club, aqui de Goiânia, no Autódromo. Vou filmar aqui um pouco os carros. Eu não tenho muito conhecimento de Monza, porém o importante é mais filmar aqui, mais conteúdo de deixar gravado alguns carros aqui. Aqui está com, são 40 carros desse clube que eu fiquei formado. É um clube bem forte, bem tradicional aqui em Goiânia. E é isso, vamos filmar um pouco os carros aqui. Esses bancos do Monza é muito bom, é um veludo de boa qualidade, padrão Chevrolet, que ultimamente não está tendo, né, Chevrolet. Esse verde, eu gostei muito dele, devido ao ET painel digital. E daí o 2.0 é FI, Classic, parece. Pelo menos o volante é do Classic, né. Olha que painel. Vê se dá pra pegar. Não vai dar pra pegar. É, não vai dar pra pegar por causa de estar marcando no celular. A câmera não está muito boa, o celular. Esse vinho também é um carro muito bonito. Uma história de, é a história de Monza. É, assim, pela paixão de Monza. Sempre tive paixão por Chevrolet. Tenho um caravan, um Opala. É, a caravan é do meu pai, na verdade. Eu tenho um Opala. E eu nasci, eu nasci em 99, meu pai tinha um Monza SLE completo. Marrom, duas portas. É, o interior todo marrom. É, não tinha câmbio automático, né. Porém, ela era completar, direção, vidro, retrovisor. E eu saí da matinagem no 99. Passando um mês pra depois, meu pai foi e pegou um, um GLS, um GL 95. Só com ar. Só com, na verdade, só tinha retrovisor e vidro e trava elétrica. Esse aqui também tem painel digital, mas não dá pra pegar por causa do... Do sol aqui. Tô fazendo muito sol aqui em Goiânia. Esse aqui eu gostei muito. Esse marrom aqui, pra mim, é o mais... Tá mais íntegro. Ele também tem painel... Ele também tem painel digital. O cara até restaurou uns forros dele. Olha que banco. Olha que veludo. É, dava gosto ter um Chevrolet. Hoje, essa nova linha, depois de 2011 pra cá, Chevrolet caiu muito de qualidade. E os motores fracos, os motores ruins, ultimamente. Felizmente. Felizmente. Esse azul também é muito bonito. Meu pai tinha um desse azul. Dessa cor no GL. É que o painelzinho ali também é muito bonito. Eu vou de lá pra poder filmar. Pra poder... Pegar. Olha que painelzinho chique. Bem completo. Procímetro, marcador de temperatura, voltímetro, combustível, temperatura, rota de giro. Carro bastante completo. Pila época. Esse aqui é outro azul. Esse aqui é um 96. É o último da safra. Porém, o rapaz adaptou o teto. Pra mim, ficou de bom gosto. Ficou bem adaptado. Tem banho de cor. Carro bem... Por ser o último, muito bom, né? Tá muito inteiro esse carro aqui. Esse 96. Juntamente com o marrom lá. E pra mim, assim, a frente mais bonita é desse aqui, né? Até 90. Se principalmente for o Classic. É o... For Classic esse... Com aquelas lanternas. A partir de 88 tem aquelas lanternas com auxiliar, né? Que fica maior. Pra mim é um dos melhores. Assim no 1, né? Praticamente. É igual esse aqui. É SLE. Acho que esse aqui é 90. O meu era 80... O meu pai era 89, né? Só que do meu pai era duas portas. Minha família sempre teve charolé. Sempre gostou de charolé. Meu avô, por parte de pai, tinha... Teve seis opalas e uma caravan. Então... Meio que veio pelo sangue, né? Eu já tive dois opalas, né? Meu pai tem a caravan. E... Logo, logo queremos ter um monstro de volta, né? Um monstro do meu pai, que eu nasci, que está em... Em... Franca, São Paulo. Desde 99 foi o ano que meu pai vendeu. Com o mesmo dono. Eu gostei de muito. Sexta-feira eu tive notícia que está... Em circulação ainda, né? Porque... É muito difícil achar esses carros... Que tiveram uma grande depreciação, né? Com... O longo do tempo. E... É muito difícil achar um cara desse inteiro ainda. O carro está em dias e está rodando. Eu não sei como está a situação dele. Se está... É... Precário. Como que está. Mas... Se... Permitir. Ou... Conseguir buscar ele de volta, né? Ou comprar um Monza parecido, né? Então é isso aí, pessoal. Segue o canal. Deixe o seu like. Deixe a sua curtida. É... Infelizmente eu não sei... Eu sei pouco de Monza. Meu conhecimento é mais para o Palace. Mas está aí. Mais um evento aí do Monza Club. Onde eu fui convidado para participar. E é isso aí. Eu deixo um agradecimento. E falou. Eu deixo um agradecimento. Eu deixo um agradecimento. Eu deixo um agradecimento. Eu deixo um agradecimento.